Oi gente boa tarde tudo bem com vocês que são hora da tarde tô aqui embaixo vem colocar comida para as galinhas e colocar um pouquinho de sal ali na porta do galinheiro né que tá tem uma pedra de gelo sal esse aqui ó é sal de cozinha não é sal assim é sal anti gelo é um sal aposta né que eles vendem aqui ó assim para quando tem gelo no chão é você coloca que ele dissolve né sale anti gelo sal anti gelo aí eu coloquei ali na porta do galinheiro porque tinha muita uma lastra de guiacho ali de gelo né e eu riscava de cair é muito frio gente agora tá dois graus mas essa hoje de manhã tava menos 13 é muito frio muito frio muito frio mesmo gente bom dia vou mostrar para vocês aqui quando tá frio o que é que tem aqui na planta aqui gente ó gelo esse aqui cai na cabeça de uma pessoa mata lá em cima tem também tem que botar derrubar agora com a vassoura oi gente boa tarde tudo bem que vocês são sumida né aqui um pouquinho do canal mas é porque tô muito ocupada é ultimamente eu falei para vocês antes do ano novo ali depois do ano novo já que eu fiz um vídeo então só aqui é eu sumi porque minha sogra caiu no natal né se machucou batu a cabeça aí por sorte ela só foi internada né só uma noite no outro dia 26 ela veio para casa mas aí né ela não voltou mais como antes né já tem 98 anos e agora tá mais empenhativa do que antes e eu tô um pouco sem tempo mas tá aqui gente tá tudo bem né só tá muito frio tá aqui toda empacotada tem roupa aqui todo canto tem roupa é vocês viram antes que eu mostrei no vídeo no pedacinho do vídeo ali que tem aquelas estalactitas ali né na planta gente aquele na porta de casa tem né que tem muita neve né que tem muita neve aí quando faz o sol fica gotilando né fazendo as as gotinhas aí faz forma aquelas coisas ali mas aí eu botei eu botei derrubei algumas porque é perigoso passar alguém cair na cabeça de alguém gente é fatal cemitério não acerta ninguém merece e ficou um ainda lá em cima da árvore tem uma mais alta que eu não alcançava e ficou lá mas isso tá fazendo sol né agora espero que derreta entre hoje e amanhã nos próximos dias que ninguém se faça mal ninguém se machucar mas estamos todos bem tô sem tempo né de fazer gravar muita coisa fazer nada tanto sair de casa eu não posso até porque com essa coisa né desse vírus ninguém pode sair de casa aqui na europa não é como no brasil que a gente sai faz o que quer da vida aqui ninguém pode sair daqui é como se ninguém puder sair do próprio bairro e se tem alguma coisa para resolver sai para resolver meu marido e inclusive a gente tá até sem máquina porque sem carro porque o carro ele chegou sexta-feira ele tinha que sair e quando foi sair o carro não acendia não ligou aí ele levou para chamar o carro a trece hoje né um remorque como é que chama ele aquele que pega o carro quando tá não funciona e levou para a oficina e na oficina eles dão outro carro enquanto o seu não tá pronto aí a gente tá com o carro da oficina né aí ele vai sair hoje com minha filha hoje de tarde para fazer umas comprar umas coisas para a escola que ela chegou e disse que tava precisando e eu vou aproveitar e pedir para ele pegar algumas coisas né para já ficar tudo a posta em casa enquanto a gente tá sem carro esses dias eu tenho que fazer a inscrição da minha filha também para a escola escola né que ela vai escola superior é outra escola já outro nível e vou ter que fazer a inscrição e é isso gente eu vou agora colocar comida para as galinhas aqui eu ontem coloquei né aquele gelo que eu mostrei para vocês gelo não sal que faz gelo mas hoje já já derreteu vou trocar água e colocar comida para elas e depois eu acho que depois mais tarde eu vou fazer um docinho um docinho não um pavê ou alguma coisa ali eu mostro para vocês volto já gente a paisagem ainda momentaneamente ainda é essa aqui de muito gelo hoje de manhã tava menos 9 graus agora eu não sei quanto é que tá só sei que tá um frio da peste meus dedos tá a única coisa que eu tenho fora aqui é os dedos das mãos estão tudo congelado estão tudo duro muito frio, muito frio, muito frio, muito frio, muito frio mesmo ah senhor gente ó vou mostrar para vocês essa aqui é a vasilha que eu coloco água para as galinhas essa aqui tava lá na garagem porque na garagem tem a estufa né a estufa não é a caldaia que esquenta toda a casa aí o ambiente é quente aí derreteu o gelo que tava tava tudo congelado aqui aí eu peguei ontem essa aqui e coloquei na garagem para derreter e essa aqui ó é a que eu coloquei ontem ó como é que tá ó ó gelo puro estão aí né o nasce só um martelo é jetar um bloco de gelo aqui é água para as galinhas aí eu vou trocar vou colocar esse aqui agora vou colocar a água aqui tá a George na tchau George comendo as galinhas estão em giro e a papereta e essa aqui eu vou colocar lá onde estava essa né na garagem para derreter a água aí amanhã eu jogo fora e coloco essa no lugar dessa porque essa aqui amanhã vai tá pedrada aí eu coloco essa aqui já vai tá descongelada e eu coloco essa no lugar da outra e assim eu vou fazendo ó gente eu vou mostrar pra vocês ali ó ó as estalactite ali ó vem até ali ó vai escorrendo a água e vai formando ali também tem ó essas aqui essas aqui não não é perigosa não gente mas aquela que tá lá na que eu mostrei no vídeo né no pedaço do vídeo anterior ó o passarinho se ela cai na cabeça de alguém gente porque são grandes elas machucam dependendo do tamanho da altura que ela tá ela pode até ela pode até matar alguém mas isso é de passarinho é merlo eu não sei o que diz no Brasil é uns que acho que é um preto não sei como é que diz não ai não foca eles são pretos e tem um acho que é um é a fêmea ou macho não sei tem um que tem um bico amarelo não sei eu vou levar isso aqui lá na garagem agora pra deixar lá pra amanhã descongelar aqui ó gelo puro gente eu vou ficando por aqui com o vídeo né espero que vocês tenham gostado se gostaram deixem um like né comentem se inscrevam no canal se ainda não foram inscritos né ative o sininho para receber as notificações sempre que eu fizer um vídeo aí vocês vão né recebendo notificação pra ver o vídeo né teve um comento um likezinho aí pra ajudar o canal né e fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo eu vou ficando por aqui porque já vai dar já são quase quatro horas né aí já vai escuro já tá quase escuro começando a ficar escuro aí eu vou fechar trancar as galinhas acender o fogo começa a preparar o jantar minha sogra tá ali acabou de fazer merenda tá sentada na poltrona depois tem que limpar ela trocar de novo meu marido foi lá na rua com minha filha comprar umas coisas pra escola que ela tava precisando mandei ela no supermercado pegar umas coisas pra mim e é isso pelo momento eu estou impossibilitada de me mover né mas quando der eu vou fazendo uns videozinhos sempre aqui por casa mesmo né fiquem todos com Deus até o próximo vídeo e tchau tchau tchau